Foi num momento importante que o Tai consegue ter essa pressão no topo pra cima do Vert, vai ele de novo. Pois é, já vai tentar mais uma vez, ele sabe da ausência desse feitiço. Ainda tá um pouquinho longe desse Mega Naro, o Takeshi vai tentar conectar, conseguiu acertar direitinho. Vai vir o Permafrost por ali, conseguiu no limite, pode sair em qualquer momento. Pouquíssima vida e tá lá! First Blood garantido, boa presença do Tai, que leitura! Pois é, vamos ver agora, o Forlan tem um nível a mais, o golpear é mais forte, pode passar. Era um bait! O Lactia evapora perante o dano da equipe da Pen, incrível jogadas, eles realmente iniciaram o Barão, mas a decisão foi sem titubear. Não teve nenhum tipo de dúvida da equipe, a comunicação foi direta, clara e todos foram ao mesmo tempo, não deu chance alguma do Lactia conseguir escapar. Ao atrás do Covil, e vamos ver se a Pen, suba da T1, vai contestar. Dois níveis à frente, o Forlan, olha o teleporte chegando por trás do TK, conseguiu chegar com muita força. Vamos ver se ele vai ser impactante nessa luta, vai sendo eliminado, o Luffy já perdeu o menu, agora a equipe da Pen Game, mas o TK vai fechando todo mundo, vai evitando eles passarem. Faz um grande trabalho, Tonelo lá da Jiko, dois de grupo, consegue sair agora o Forlan, eliminação, mas o TK, vai sendo bem, a equipe da T1 perdeu somente um membro. Mas, então, agora, na sequência também é muito boa, o Lactia ainda ele perde, mas também no cronômetro, as eliminações acontecendo, o momento é da Pen, triple kill, mas é neutralizado na sequência. A T1 ali atrás, o Barão iniciado. É da Pen Gaming! Que engage pra cima do Forlan, uma ótima iniciação no Takeshi, deu um knock-up enquanto tava no ar, o Forlan não teve o que fazer, o Team Troutou e o dano do Matsukaze foi o suficiente. Explodiram o Caçador, iniciaram o Barão, a T1 foi pro desespero, um ótimo teammate do Brucer, entra no Covil, tudo pra tentar o roubo do Barão. O Barão ainda ficou com 80 de vida antes do golpear do Tai, quase que a Pen se complica nessa, mas são 4 abates, Barão e eles vão em direção à base da T1. Terminaram o Zubo de Vermelho e Azul, vamos ver agora, a equipe da T1 tentando agora essa armadilha, vai funcionando aos foquinhos, o Forlan ainda de pé, mas a equipe da T1 vai tentar revidar com toda a sua força, o Alinta do lateral, o T1 praticamente morto, mas ainda de pé, agora sim o Lactia consegue esse abate, vai aqui também o Vest, o que parece, ele consegue o salto no último momento, o Red Bat no meio de todo mundo, mas a cobertura dele é muito complicada e por isso ele também é eliminado, um abate pra cada lado. Sim, a T1 tem que voltar pra base, o Super Minion só fazendo a festa nas torres do Nexus, com isso, o Dragão Ancião fica tranquilo pro time da Pen, o Forlan tá pelo lado, ele tem o Ultimate, ele vai ter que entrar com o Hulk e roubar porque ele não tem vida. Pois é, vai ser o tudo ou nada, ele vai arriscar sua vida, sua eliminação, o Tai já sai do Covil, isso é importante, ele entra, tem dano pra causar, mas ele também vai ser focado, tá Tanger por enquanto, ele vai cair desde o momento, quase ele consegue o roubo, mas a Pen garante o Dragão, o Ultimate que tá caindo mais uma vez, ele vem pra luta, jogando todo mundo pra cima, o Brucer agora é obrigado a usar o seu Zônia, vai tendo que segurar o laço impossível, o Brucer perde metade da vida, a segunda vez é divertido que já vai embora ao que parece, vai cair, vai cair, é o primeiro que é eliminado, a equipe da Pen Game abre passagem pra vitória. Vai forçando, a T1 não consegue lutar, vai só tentando atacar enquanto corre em direção à sua base, ao seu Nexus, vai se protegendo no que pode nessas torres, a Pen vai em direção ao jogo, chefe. A equipe da Pen Game quer fechar esse 1x0 com todas as suas forças, a T1 tentou ao máximo, mas por enquanto, a equipe da Pen ainda não foi pra cima, vai esperando, sempre nos momentos perfeitos, agora com os Minions conduzindo com o bônus do Barão, a Torre de Nexon sendo focada, a primeira já vai pro chão, o Typhoon faz iniciação, belíssimo, agora o purificado de lado pelo Brucer, vai ter que fazer esse desengage mais uma vez, a T1 vem pra defesa, continua no catback, mas ultimamente ganhou o Taked, outra Torre do Nexon sendo focada, já vai pro chão, o Nexon está exposto, o Brucer evapora perante o dano da Pen, e sim, senhoras e senhores, a Pen Gaming abriu 1x0 na série! Fazer esse dragão, olha o topo, o Vett quer ganhar 1x1, mas vem chegando o Ty na jogada, isso pode virar tudo, o ultimate já foi utilizado, será que ele vai conseguir essa eliminação antes da chegada do Ty? Não vai conseguir, o Ty foi perfeito no seu timing, e o Takeshi sobrevive, vai levar à torre provavelmente, mas aqui a contestação da equipe da T1 é com o dragão, sim, tem que ser bem cirúrgico, preciso ali, dar esse engange, eles não sabem, eles não tão vendo, Láctea foi, acerta o time B.T, crono utilizado, ele vai usar tudo pra fugir agora, é flash, ele entrou com a sua arcana, conseguiu, gastou os dois, quem fica pra trás agora é o Lupi, vai ter que pagar esse preço, ele também não tem flash ainda, corre em direção ao T-Nose, ele quer essa esperança de sobreviver, a barragem incendiária passa em branco, mas o Forlan garante a eliminação, a perseguição ainda acontece, vem chegando, o escudo mantém a união, mas o Láctea já é eliminado pelo Matsukaze, a situação vai se invertendo, a Penguimia que busca agora a perseguição, Forlan vai cair, pouquíssima vida em cima dele, é eliminado pelo T-Nose, olha o dive acontecendo, partindo agora do Ty, crono utilizado, é só ganhar tempo, ele vai segurando o agro da torre, e diga tchau, Redbert, double kill T-Nose! A resposta da Penguimia foi muito boa, a chegada do T-Nose foi perfeita, não deu tempo do Vert cair com o ultimate, eles eliminam rapidamente, o Láctea tinha dado um flash pela parede, para pegar o abate em cima do loop, não conseguiu clicar no pinstorno, a Penguimia estava melhor organizada, chegou todo mundo, garante os abates, é a segunda torre do jogo, olha a chefe de frente da outra partida, nessa, a Penguimia conseguiu abrir uma vantagem cedo no jogo. ... para fazer suas jogadas ofensivas, e daí? Iniciação perfeita, o combo explode em cima do Láctea que evapora! Tentativa agora de iniciação mais uma vez, o Láctea deve ser o foco, todo mundo para cima dele, conseguiu o desencade com seu ultimate, vai ganhar um pouco mais de tempo, ele ainda tem o ciclo de novo para utilizar, mesmo assim ainda parte para cima, o Forlan acaba sendo eliminado, é a vez já para intentar essa batalha, vai acertando um após o outro, o Vert acaba saindo pelo lateral, ele que é o grande tanque da linha de frente, o Tai também perdeu bastante vida, belíssimo o combo do loop, o Takeshi na sequência, a cobertura é muito boa, vai cair, pode ser eliminado no redbet, olha só a vida que ele sai, a torre vem para o chão, a conquista da Penguimia é incrível, eles não vão parar, Vida segura agora o Brucer para garantir esse desengage, e é eliminado o Láctea! Olha o Watukaze! Vai tentar buscar o Brucer, está jogando demais o atorado aqui, na Penguimia, e eles entram na base, vantagem numérica, Brucer praticamente sem vida, super minions liberados na rota do meio! E olha a T1 agora, partindo para o covil do Barão, o Takeshi vem para a iniciação, tenta jogar para cima, garantiu somente um, o Vert ainda vai segurando por ali, é debaixo da linha de frente, metade do Barão já foi consumida, a T1 vem para o tudo ou nada, a decisão do desespero, a Teamfight que pode garantir essa partida, está isolado o Takeshi, no meio de todo mundo, acaba sendo eliminado, mas a T1 tá com pouquíssima vida, o Entry do loop fazia essa entrada agora, a sequência é muito boa, já foi embora o Láctea, o momento é da Penguimia, eles vão brilhando, o Brucer também vai cair, o T1 para cima dele, utilizou o cronômetro, mas está com vida completa, e o T1 garante a eliminação, enquanto também caiu o Forlan, são quatro abates garantidos para a Penguimia! O Ultimate do Takeshi mais uma vez, a Torre vai sendo brutalmente alvejada, conseguiu segurar de novo, evitou a cabeçada ao Redbird, mas a Torre quase com pouquíssima vida por ali, agora sim vem para o chão, o Nexus está exposto, a equipe da Penguimia pode vir para a vitória, garantir mais um 2x0 no CBLOL, a T1 se segura mais uma vez, tentando esse espaço para tentar parar, Penguimia! É a Penguimia, seu lema de foco Nexus, chefe, é o momento agora, Ultimate do Varus, mais um Ultimate, o primeiro acaba passando em branco do T1, agora que acerta muito bem o Láctea, o Nexus intocado, eles estão na luta constante, eles querem esse fim de jogo, o T1 até conseguiu segurar, agora sim, a progressão é boa, a Penguimia foca o Nexus, e vai garantir esse 2x0, tá lá! A Penguimia vence a série!